Estamos ao vivo aqui direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus da Santa Chagas Hoje é terça-feira, terça-feira é um dia dedicado a essa devoção Devoção de cura e libertação, devoção essa que o Padre Reginaldo Manzotti foi inspirado por Deus Ao longo das 24 horas de oração, em 2015, Deus nos deu essa linda devoção Chagas benditas, chagas gloriosas Quero acolher você em todo o Brasil, você que nos acompanha via satélite Quero acolher você que nos acompanha pelos canais abertos, são várias cidades Mais de 150 cidades nos acompanhando agora pelos canais abertos Quero acolher você pelo nosso aplicativo, aplicativo da TV Evangelizar Quero acolher você que reza conosco pelo nosso canal do Youtube e também pelo nosso Facebook Nós estamos nesse tempo de pandemia, estamos rezando, rezando pelo mundo inteiro Rezando pelo nosso Brasil, rezando pelos nossos estados, rezando pelas nossas cidades E hoje, na presença de Jesus nas Santas Chagas, nós vamos pedir ao Senhor Que através das suas chagas benditas e gloriosas Que esse vírus, coronavírus, possa cair por terra E que de uma forma rápida, no tempo de Deus, lógico, esse vírus possa ser controlado Mas uma coisa eu quero garantir para você A TV Evangelizar, nós estaremos aqui 24 horas Rezando com você E rezando por você Esse não é um tempo de ter medo Mas esse é um tempo de ter confiança em Deus Esse é um tempo em que nós somos convidados a fazer a nossa parte Evitar aglomeração Evitar ambiente que tenha muitas pessoas Esse é um tempo em que nós temos que cuidar da nossa saúde Lavar bem as nossas mãos Usar bastante álcool gel Evitar abraços Evitar aperto de mão Nós temos que fazer a nossa parte Mas acima de tudo Confiar em Deus Unidos com o Papa Francisco Unidos com toda a nossa igreja Eu quero te convidar também, meu irmão, nesse momento A ligar E fazer o seu pedido de oração A sua intenção específica Além dessa que nós vamos rezar Coronavírus Qual a sua intenção? A nossa equipe, você vai acompanhar nas imagens Nós temos agora várias pessoas para anotar O seu pedido de oração A sua súplica A sua necessidade A sua angústia O seu pedido O seu socorro Por isso ligue 41-3221-6060 E nós iremos rezar por você Eu quero lembrar também Que amanhã Nós iremos nos unir No período da tarde Neste período Pedindo Que essa pandemia possa cessar A CNBB Em comunhão com o Papa Francisco Está aí Nos convida a rezar Amanhã, quarta-feira Às três e meia da tarde Ali no momento da misericórdia Esse texto da esperança E da solidariedade Então amanhã Três e meia da tarde Você é convidado A rezar conosco Pedindo esperança Pedindo solidariedade Vamos rezar agora Pedindo o Espírito Santo de Deus Cantemos Vem Espírito Santo Espírito Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti Pois de ti eu quero ser Espírito Espírito Enche o meu ser Espírito Espírito Enche-me com teu poder Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Espírito Enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Meu coração eu quero derramar Diante do teu poder Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar E em louvor te adorar Meu coração eu quero levantar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar Diante do teu altar Mais uma vez eu quero convidar você A se unir conosco Vamos rezar pelo nosso mundo Pelo nosso país Mas a sua intenção também é bem-vinda Ligue agora 41-321-6060 41-321-6060 Nesse clima eu quero convidar já o Padre Renatinho Aqui conosco Para juntos nós rezarmos O terço da Santa Chagas E pedir o socorro de Deus Para as nossas famílias Deus abençoe o Ili Bom dia Nosso coração que se une Numa só fé E numa só dimensão de graça Porque cremos que Deus é maior Do que tudo que possa nos acontecer Eu me lembrava enquanto o William Fazia esse início para nós Essa introdução espiritual Desta hora de graça Eu me lembrava da verdade De que sempre na nossa vida Nós temos o possível E o impossível O possível é aquilo que cabe a nós Sim E o impossível é aquilo que cabe a Deus Cuidemos nós daquilo que é possível O combate A prevenção O zelo O cuidado para nos defendermos Deste vírus terrível As medidas de segurança Que todos nós estamos a todo momento ouvindo E que a TV evangelizar Vai frisar mais uma vez Para você É hora de você fazer o que é possível Mas nossas mãos se elevam para o céu Nossos joelhos se dobram Porque Deus cuidará Do que é impossível Cuide você Do que for possível E Deus Deus vai se levantar E é o que queremos pedir Que o impossível a nós Deus possa realizar Assim cremos E assim esperamos É, é importante padre Nesse momento É Frisarmos É um momento de prevenção Como o Senhor disse E um momento de Oração Sim Não é um momento de nós nos deixarmos Ser vencidos pelo medo É um momento de cuidado E um momento de oração Cuidado diz respeito A minha parte E a oração Suplicar O socorro de Deus Padre Reginaldo Tem frisado muito Que nós não podemos Transformar o medo Em desespero Porque o desespero Bloqueia as nossas ações O desespero Nos tira do lugar E nos faz tomar Atitudes extremadas Que só pioram As coisas Que o medo Te ajude A uma prevenção Que o medo Agora seja um auxílio Para termos medidas Ao nosso redor De higiene De cuidado De zelo Pelas crianças Pelos mais idosos Mas não tem espaço Mas não tem espaço Para desespero Porque Deus é maior Deus é poderoso E está diante Do planeta terra Com as suas mãos Estendidas Para rogar Por cada um De nós Vamos então Nos ajoelhar Para rezarmos o texto Cantemos mais uma vez As minhas mãos Eu quero levantar Te posso falar de capa As minhas mãos Eu quero levantar Em louvor Te adorar E em louvor Te adorar Meu coração Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Olhe para a imagem de Jesus das Santas Chagas Senhor Nós clamamos pelo Brasil Olhando para a imagem Das suas Chagas Senhor Nós clamamos Pelo nosso país Senhor Que não tem estrutura E meios Para vencer A grandes batalhas Como essa Nós recorremos ao Senhor Porque nós não temos Todos os meios Sabemos disso Deus Nós recorremos As suas Santas Chagas Porque sabemos Do nosso povo pobre Do nosso povo sofrido Porque sabemos Senhor Do nosso povo Que Tantas vezes Não tem o sustento Para os problemas Mais simples Da vida Nós clamamos O teu socorro Senhor Porque somos Fracos Diante desse vírus Somos um país Fraco E pobre Nas estruturas Por isso Olhamos Para as tuas Santas Chagas Senhor E clamamos Tenha misericórdia Do Brasil Senhor Jesus Pedimos uma redoma De proteção Senhor Sobre os quatro Cantos Deste lugar Em nome Das nossas Crianças Dos nossos Idosos Em nome Do nosso Povo Jesus Das Santas Chagas Escuta Escuta Pelo poder Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade De nós E do mundo inteiro Graça Misericórdia Meu Jesus Nos perigos Presentes Cobrimos Com vosso Preciosíssimo Sangue Eterno Pai Tem de misericórdia De nós Pelo sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Unigênito Tem de misericórdia De nós Vos suplicamos Amém Eu quero elevar Em nome de Deus Um clamor Nesta primeira dezena Por nossos governantes E por todas As autoridades De saúde De cada município Senhor De cada estado E do nosso país Quero convocar O Brasil Agora Estarmos Erguidos Num clamor Por estes homens Que precisarão Tomar Decisões Firmes Rápidas Urgentes Responsáveis Deus Nós pedimos Sabedoria Nós pedimos Senhor Empenho Nós pedimos Que o teu Espírito Faça Nestes homens E mulheres Encarregados De deliberar Nos serviços De saúde Que eles Tenham Uma mão Senhor Uma mão De profeta Deus Que ele seja Um canal Da sua divina Providência E pedimos Que nenhum Outro Interesse Nenhuma Outra Vontade Humana Possa Interferir Agora Neste momento Tão urgente E necessário Todos os secretários De saúde Senhor Municipais Estaduais Entregamos Senhor O nosso Ministro Da saúde E o nosso Presidente Nas suas Mãos Pedimos Senhor Que haja Generosidade Em todos Eles Que haja A verdadeira Caridade Em cada um Deles Pedimos Senhor Que estejam Disponíveis Que o teu Espírito Dê a eles A força O empenho A coragem Que eles Não se deixem Levar Senhor Por nada Por nenhum Interesse Deus Que não haja Egoísmo Deus Que não haja Limite Para as ações No máximo Do que puderem Fazer Pedimos Que sejam Amparados Senhor Trazemos Ao seu Coração E clamamos Pelo poder De decisão Que estes Homens E mulheres Têm E que com a tua Benção E que com a tua Graça Farão Com que a glória E a força E a força Da tua Saúde Aconteça Nas famílias Do Brasil Vamos cantar Aclamando o poder De Deus E pedindo que o Senhor Venha sobre nós Nesta intenção Por tuas Por tuas Mordeiro Mordeiro Emolado Perdão Derramado Tua presença Para me acalmar Por as feridas Da alma Me dá vontade Do céu Amor Você que está em casa Clame Peça ao Senhor Por tuas Chagas Nós clamamos As tuas Chagas Jesus Chagas Benditas Chagas Gloriosas Nos proteja Nos livre De todo Mal Olha para os Idosos Olha para as Pessoas Em situação De risco Este encontro Acordeiro Emolado Perdão Derramado Tua presença Me acalma Por as feridas Da alma Por teu Imenso Amor Hoje somos Curados Oração Venerável Venerável Sacramento Que sois O tesouro De todas As virtudes E graças Eu vos adoro Jesus Das santas Chagas Colocamos Diante De vós Nossas Famílias Comunidades Nossas Vidas E todas As pessoas Do mundo Inteio Que agora Estão Sofrendo Com a Doença Ou com a Ameaça De contágio Do coronavírus Jesus Das santas Chagas Vós sois O médico Divino Sois a vida Em plenitude Protegei-nos Senhor Para que este Vírus Não chegue Até nós Livrai-nos Desse mal Vós sois A saúde Vós sois O sumo bem Cremos No poder Da vossa Graça E proteção Amém Eterno Pai Eu vos ofereço As santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As nossas Almas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Em torno a Ti, viemos Te adorar, num só coração e alma, queremos Te exaltar, Por amor a Ti, queremos Te louvar, com todo fervor, proclamamos numa só voz, És também redenção, deste vinho e pão, ó doce paixão, Por Tua chaga, Senhor, fomos curados, Por Tua cruz, fomos libertados, neste encontro a cordeiro imolado, perdão derramado, Tua presença me acalma, cura as feridas, a alma, me dá vontade do céu, amor eterno e fiel, Por Tua chaga, Senhor, fomos curados, por Tua cruz, fomos libertados, Neste encontro a cordeiro imolado, perdão derramado, Aqui diante de Jesus, Tua presença me acalma, cura as feridas da alma, Por Teu imenso amor, hoje somos curados, Aqui diante de Jesus, Jesus, Jesus a Santa Chagas, Nesta segunda dezena, Eu quero pedir, Solidariedade, Generosidade, Este não é um momento de ganância, Este é um momento de nós sermos solidários, uns com os outros, Este não é um momento de ganância, Eu peço ao Senhor Jesus agora, que Ele possa facilitar a vida, Que nós precisamos facilitar a vida das pessoas, Não tirar proveito para ganhar dinheiro, Isso eu falo para os negócios, para as empresas, para os supermercados, Este não é tempo de ganância, De dobrar o preço do álcool e gel, e tantas outras coisas, A demanda já vai ser grande, já vai haver um grande faturamento, Mas não é momento de dobrar, triplicar o preço, Isso é ganância, isso não agrada o coração de Deus, Esse é o momento de solidariedade, Esse é o momento de nós nos unirmos, Em oração, Mas o momento de nós nos unirmos em atitude, Esse é o momento dos políticos se unir, Deixar um pouco de lado, O seu partido, O partidarismo, Sou lado A, sou lado B, Sou do centro, sou do centrão, Esse é o momento de nós olharmos, Para o povo com misericórdia, Com solidariedade, Por isso eu faço aqui uma súplica, Para os empresários, Para os empreendedores, Para os donos de supermercados, Para as fábricas, Esse não é o momento, De superfaturar, De dobrar, triplicar o preço das coisas, Esse é o momento de generosidade, Esse é o tempo de cuidar uns dos outros, Esse é o tempo de amar uns aos outros, Não é um tempo de ganância, Tenha misericórdia Senhor, Quem nesse momento está tirando proveito, Além do necessário, O álcool gel, Já vai ter uma grande procura, Sabonete, Máscara, Já vai ter uma grande procura, Mas por que tanta ganância, Para que triplicar o preço, Tende misericórdia Senhor, Tende piedade, Amoleça o coração Senhor, Dá-nos um coração de carne, Dá-nos um coração igual ao Teu, Dá-nos um coração semelhante ao Teu Senhor, É isso que nós te pedimos agora, Passamos essa oração a Jesus das Santas Chagas, Senhor Jesus das Santas Chagas, Eu vos adoro, Louvo e bendigo diante do Santíssimo Sacramento, Pão vivo que desceste do céu, Para dar vida e saúde ao mundo, Eu vos adoro, Venerável sacramento, Que sois o tesouro, De todas as virtudes e graças, Eu vos adoro, Estenda suas mãos aqui para o ícone, Jesus das Santas Chagas, Colocamos diante de vós, Nossas famílias, Comunidades, Nossas vidas, E todas as pessoas do mundo inteiro, Que estão sofrendo agora, Para com a doença, Ou com a ameaça, Do contágio do coronavírus, Jesus das Santas Chagas, Vós sois o médico divino, Sois a vida em plenitude, Protegei-nos Senhor, Para que este vírus não chegue até nós, Repita comigo, Protegei-nos Senhor, Para que este vírus não chegue até nós, Mais uma vez, Protegei-nos Senhor, Para que este vírus não chegue até nós, Livrai-nos desse mal, Vós sois a saúde, Vós sois o sumo bem, Cremos no poder da vossa graça, E proteção, Amém, Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas, De nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, santas chagas, meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas, cantemos vem rolar as pedras do caminho não há o que temer não há o que temer Se estás comigo Não vou Não vou recuar Nem desanimar Nem desanimar No que hoje vejo um fim O amanhã Ele rompe o amanhã Para um recomeçar Vem rolar as pedras Do caminho Não há por que temer Se estás comigo Não vou Recuar Nem desanimar No que hoje vejo um fim Ele rompe o amanhã Para um recomeçar Pedras Pedras vão rolar Da minha vida Pedras vão rolar Da minha história Na sua força penso batalhas Pelo seu nome Pelo seu nome Carrem em muralhas Pedras vão rolar Da minha vida Pedras vão rolar Da minha história A grande pedra A grande pedra Já rolou O sepulcro vazio Ele deixou Nesta terceira Dezena do terço milagroso Das santas chagas Do Senhor Eu quero Me unir ao Brasil Num clamor Pelas pessoas Que você conhece Que foram infectadas Por esse vírus Não é hora Não é hora De julgar A eles Não é hora De chamá-los De irresponsáveis Num tempo Talvez Que não eram Bem informados A respeito Das ameaças Que tinham Não é hora De julgar A ninguém Que fez Alguma viagem E que porventura Veio a se contaminar O tempo agora É de oração Por essas pessoas Você que conhece Que tem na sua família Pessoas que estão Com o vírus E infelizmente Não são nem uma Nem duas Mas já são centenas No nosso país É hora De nos unirmos Em oração Por elas E pedir Senhor A graça Da cura E pedir Que os teus anjos Venham colocar Uma redoma De proteção Ao redor Dessas pessoas Senhor Nós queremos Pedir por todos Que forem Infectados Repito Não é hora De julgar A eles Não é hora De excluí-los Ou de tê-los Como pessoas Malditas E ruins Para nós Não Poderia ser O seu filho Talvez Poderia ser Você Sua mãe Ou seu pai Eu quero te pedir Que você se una Em clamor Por estas pessoas Porque Deus Que curou Leprosos Deus que curou Paralíticos Deus que curou Pessoas com Todo tipo De mal E enfermidade Pode curar Homens e mulheres Tomados por Este vírus Nós nos unimos Em oração Por estas Pessoas E pedimos Senhor Que sobre elas Venha uma Benção Especial Benção de Saúde Senhor Pedimos Senhor Sobretudo Por aqueles Mais idosos Que foram Infectados Jesus Das Santas Chagas Tem misericórdia Senhor Dos nossos Idosos Que foram Infectados Por esses Vírus Senhor Entra no Organismo Senhor No sistema Imunológico Jesus Das Santas Chagas Entra Em todas as Plaquetas Sanguíneas Que precisam Ser fortificadas E aumentadas Na vida De quem Se contaminou Senhor Nós Clamamos Agora Por todos Do mundo Inteiro E do nosso País Que já Enfrentam Os sintomas E que Travam A batalha Atual Desta Enfermidade Tem De misericórdia Dos nossos Doentes Senhor Pedimos A tua Intervenção Ó Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe Senhora Da Saúde Pedimos Que a Senhora Seja a grande Enfermeira Do Mestre A fazer Um verdadeiro Tratamento Espiritual Que toca Nos corpos De cada um E vai Vai lavando Mãe Vai lavando Cada filho Infectado Por esta Peste Pedimos Senhor Pedimos Por aqueles Que estão Mais graves Por aqueles Que estão Em situação Mais Delicada Agora Clamamos O teu Poder E a tua Intervenção Nós vamos Rezar mais uma Vez a Jesus Das Santas Chagas Pedindo O seu Poder Contra o Coronavírus Senhor Jesus Das Santas Chagas Eu vos Adoro Louvo E bendigo Diante do Santíssimo Sacramento Pão Vivo Que Desceste Do céu Para dar Vida E saúde Ao Mundo Eu Vos Adoro Venerável Sacramento Que Sois O tesouro De todas As virtudes E graças Eu Vos Adoro Jesus Das Santas Chagas Colocamos Diante De vós Nossas Famílias Comunidades Nossas Vidas E todas As Pessoas Do mundo Inteiro Que Agora Estão Sofrendo Com a Doença Ou Com a Ameaça De Contágio Do Coronavírus Jesus Das Santas Chagas Vós Sois O Médico Divino Sois A Vida Em Plenitude Protegei Meu 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 Perdão E Misericórdia Pelos Méritos De Vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão E Misericórdia Pedras Perdão E Misericórdia Pelos Méritos De Vossas Santas Chagas Pedras Vão Rolar Da Minha Vida Pedras Vão Rolar Da Minha História Na Sua Força Venço Batalhas Pelo Seu Nome Caem Muralhas Pedras Vão Rolar Você Em Casa Reze Conosco Pedras Vão Rolar Da Minha Vida Pedra Desse Vírus Pedras Vão Rolar Na Minha História A Grande Pedra Já Rolou A Grande Pedra Já Rolou O Sepulcro Vazio Ele Fechou Vamos declarar Vitorioso Ele É Declare Isso Vitorioso Ele Vitorioso Declare A vitória De Deus Vitorioso Ele É Transpõe Abismos Vitorioso Ele É Vence o Inimigo Vitorioso Ele É Mais uma Vitorioso Ele Vitorioso Ele É Abre os Caminhos Vitorioso Ele É Transpõe Abismos Vitorioso Ele É Vence o Inimigo Vitorioso Vitorioso Ele É Deixa eu falar com você que está em casa Neste momento em que o mundo está enfrentando, passando A TV Evangelizar está aqui para te ajudar O nosso carisma Propósito da missão Da obra da TV Evangelizar É levar as pessoas a uma transformação através da palavra de Deus E através da intercessão Então você sempre poderá contar conosco Inclusive neste momento E se você quer fazer seu pedido de oração Quero te convidar a ligar neste momento Colocar a sua intenção Não é um momento de desespero É um momento de oração É um momento de cuidado Faça a sua parte E confie em Deus E conte com as nossas orações 41-321-6060 Nesta quarta dezena Eu quero rezar Por aqueles que sofrem Com câncer Neste momento Desta pandemia Essas pessoas que já passam Por um tratamento Elas estão mais vulneráveis A esse vírus Por causa da questão da imunidade Então eu apresento aqui ao Senhor Todos aqueles que estão passando Por um tratamento Quimioterapia Radioterapia Por você que tem um câncer Essa chaga no seu corpo Pedindo que uma gota do sangue Precioso de Jesus Possa ser derramado Sobre o teu corpo Que o Senhor possa tocar No teu corpo Com as tuas mãos chagadas Jesus Vai tocando no nosso corpo Com as tuas mãos chagadas Senhor Toca agora naqueles que padecem Do câncer Com as tuas mãos Senhor Chagadas Eu rezo também por você Que está muito apavorado Você que está apavorada Nesse momento Diante desse vírus Que o Senhor possa te conceder A fé A esperança A confiança Tenha fé Tenha confiança Qual é essa canção Que você está aí Joelma Para cantar Cante Clamo por teu poder Isso Peço a tua graça Creio em ti Creio em tuas Creio nas tuas promessas Senhor Mais uma vez Vamos lá Clamo por teu poder Clamo por teu poder Do Senhor Peço a tua graça Creio em tuas promessas Age em mim Senhor Estende a tua mão Toca Senhor Toca com tua mão E toca Põe a tua mão E cura Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Tocar em mim Preciso tanto ser curado Basta apenas teu querer Pra que eu seja Teu milagre Senhor Vamos fazer agora a oração Jesus da Santa Chagas Senhor Jesus da Santa Chagas Eu vos adoro Eu vos adoro Louvo e bendigo Diante do santíssimo sacramento Pão vivo que descesse do céu Para dar vida e saúde Ao mundo Eu vos adoro Venerável sacramento que sois O tesouro de todas as virtudes e graças Eu vos adoro Eu vos adoro Jesus da Santa Chagas Colocamos diante de vós Nossas famílias Nossas comunidades Nossas vidas Todas as pessoas do mundo inteiro Que agora estão sofrendo com a doença Ou com a ameaça do contágio do coronavírus Jesus da Santa Chagas Vós sois o médico divino Sois a vida em plenitude Protegei-nos Para que esse vírus não chegue até nós Protegei-nos Para que esse vírus não chegue a nós Protegei-nos Para que esse vírus não chegue até nós Livrai-nos deste mal Vós sois a saúde Vós sois o sumo bem Cremos no poder da vossa graça e proteção Amém Eterno Pai Eu vos ofereço a Santa Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Cantemos, clamemos Clamo por Teu poder, peço a Tua graça, creio em Tuas promessas, age em mim, Senhor. Clamo por Teu poder, peço a Tua graça, creio em Tuas promessas, age em mim, Senhor. Estende a Tua mão e toca, põe a Tua mão e cura, vem Senhor tocar em mim, preciso tanto ser curado. Basta apenas Teu querer, pra que eu seja Teu milagre, Senhor. Estende a Tua mão e toca, põe a Tua mão e cura. Vem Senhor tocar em mim, preciso tanto ser curado. Basta apenas Teu querer, pra que eu seja Teu milagre, Senhor. Nesta quinta dezena do Terço Milagroso de Jesus das Santas Chagas, eu quero me unir a você para nós convocarmos o céu para rezar pelo mundo e pelo nosso país. Eu quero pedir que você venha agora pedir a intercessão de todos os santos de devoção da sua vida. Vamos, todo o Brasil, clamando a todos os santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, a São José, Seu Esposo, a São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel, vai clamando a milícia celeste pelo Brasil, pelo mundo inteiro. São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, São João Maria Vianney, São Padre Pio, São Justino, São Cipriano. Deus, venha pela intercessão da milícia celeste, cobrir-nos com a Tua graça. Santa Bernadete, Santa Tereza de Calcutá, Santa Dulce, o anjo bom do Brasil, São Bernardo de Claraval, São Domingos Sávio, São João Bosco. Vai clamando os seus santos de devoção, São João Maria Claré, São Pedro, São Pedro Julião. Todos os santos apóstolos, todos os santos confessores, todos os santos mártires, São Colombano, São Carlos Borromeu, Santa Joana d'Arc. Vai rezando, e vai pedindo a milícia celeste, porque a hora é tempo de combate, é tempo de guerra. É tempo de combate físico e espiritual. É tempo de combate, é tempo de combate no corpo e na alma. Clamamos que o céu venha sobre nós. Que o céu venha sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Santos de Deus, vinde em nosso auxílio. Santos de Deus, santos inocentes, vinde em nosso auxílio. Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Tereza de Ávila, São João da Cruz. São Filipe Neri, Santo Inácio de Loyola. Vai clamando, santos anjos da guarda, santos anjos da guarda, venha em nosso favor. Santos anjos da guarda, venha em nosso favor. A milícia do céu, Senhor, clamamos. Sobre o Brasil e sobre o mundo inteiro. São João Paulo II roga pelo mundo inteiro roga pelo Brasil e por todos nós veja só veja só não podemos levar tudo para o mundo espiritual mas o inimigo de Deus ele usa de todas as situações para causar para transformar isso num caos então diante dessa pandemia existe também uma legião de espíritos maus tentando causar um caos e a palavra de Deus já nos diz lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta são contra seres espalhados pelos ares por isso nós oramos nós fazemos a nossa parte nós temos que nos cuidar mas nós temos que orar e confiar em Deus e nesse momento nós suplicamos que o Senhor possa enviar os seus anjos possa espalhar os seus anjos pelo nosso país mas também sobre a Itália sobre os Estados Unidos enfim sobre todo o mundo para que essa situação seja controlada amém por tudo isso por este combate também espiritual que o céu quer fazer que o céu quer fazer conosco vamos rezar a Jesus das Santas Chagas contra todos os males do coronavírus Senhor Jesus das Santas Chagas eu vos adoro louvo e bendigo diante do Santíssimo Sacramento pão vivo que descestes do céu para dar vida e saúde ao mundo eu vos adoro venerável Sacramento que sois o tesouro de todas as virtudes e graças eu vos adoro Jesus das Santas Chagas colocamos diante de vós nossas famílias comunidades nossas vidas e todas as pessoas do mundo inteiro que agora estão sofrendo com a doença ou com a ameaça de contágio do coronavírus Jesus das Santas Chagas vós sois o médico divino sois a vida em plenitude protegei-nos Senhor para que este vírus não chegue até nós livrai-nos desse mal vós sois a saúde vós sois o sumo bem cremos no poder da vossa graça e proteção amém amém eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas eterno Pai eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas amém Padre, eu quero convidar o Senhor, vamos ali diante de Jesus crucificado, quero pedir a Joelma, cantarmos a música do Gil Monteiro, ponho-me aos pés da tua cruz, quero convidar o Senhor aqui, vamos vir aqui diante de Jesus crucificado, enquanto a equipe prepara o altar para a Santa Missa, e nós queremos cantar essa música, aqui diante de Jesus, nós colocamos o nosso país, nós colocamos agora o Brasil, aos pés de Jesus, cantemos, ponho-me aos pés, ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado, desejo ser lavado, por teu sangue, e ver sair, e ver sair, das tuas chagas, sangue redentor, tocar as minhas dores, e curar, mais uma vez, ponho-me aos pés, canta, ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado, desejo ser lavado, por teu sangue, e ver sair, e ver sair, das tuas chagas, sangue redentor, sangue redentor, tocar, tocar as minhas dores, e curar, canta isso, teu sangue cura, teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, teu sangue cura, com amor, teu sangue tem poder, para curar, declara isso, teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, com amor, teu sangue cura, com amor, teu sangue cura, com amor, meu sangue cura, com amor, meu sangue cura, para curar, e nós queremos continuar rezando por você, já estamos nos preparando para a Santa Missa, mas a TV Evangelizar, nós estaremos à sua disposição, o tempo inteiro, rezando, intercedendo pela sua vida, pela sua saúde, pedindo a proteção de Deus, sobre a sua saúde, por isso permaneça conosco, participe da sua casa, reze conosco, faça a sua comunhão espiritual, mas não desanime, não perca a sua fé, e agora o padre, o ministro vai colocar o microfone aqui, para o padre conduzir esse momento, essa bênção, para todos nós que estamos em casa, todos que estão em casa. traçando o sinal sagrado da cruz, com o ícone das Santas Chagas do Senhor, bênção, para os nossos governantes, bênção para todos os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde, bênção para todos que já foram infectados, que sejam guardados por Deus e curados, bênção para todos, bênção para todos os demais, bênção para toda a igreja, que continue mantida, firme e forte, como lugar de cura para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos cantar mais uma vez, teu sangue cura Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder, maravilhoso, 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 maravil